Baby, 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 baby É aqui não ficaram tirando onda É aqui não ficaram tirando onda É aqui não ficaram tirando onda Vai viajar, da copa tu conta Da palavra de homem, é meu empecimento Tocão de ouro, entregada ao peito Tocão de menino, mas leva Por mais que se não tinha Se vai pro DJ, e as vezes o sol é minha Bica de verdade, baile na zona sul Eu tô leve na cabeça, não mete o whisky, é de blue É tudo sem responsabilidade O teu chumim vai correndo, não tem foda de nada Tocão de ouro, as meninas chora Se se apaixona com a salão e a anota O meu cenário, não vem me caô Quem conhece não, já compra, não vem me chamar de amor Sou seu ser de um homem, já que o meu pai sempre falava Sem levar o couro na rua, já levando o couro em casa É tudo sem estar, de ir na onda Vai viajar, da volta capona A palavra de homem é meu embeimento Tocão de ouro, entregada ao peito No mínimo mais drama, o mais que se não tinha Se vai pro DJ, e as vezes o sol é minha Bica de verdade, baile na zona sul Doutor que é vindo, acontece, não mete o whisky, é de blue É tudo sem responsabilidade Perfume, barco, repanham, não tem foda de nada Tocão de ouro, as meninas chora Se se apaixona com a salão e a anota O meu cenário, não vem me caô Quem conhece não, já compra, não vem me chamar de amor Sou seu ser de um homem, já que o meu pai sempre falava Levar o couro na rua, ele volta o couro em casa É que não está, de ir na onda Vai viajar, da copa capona Minha palavra de homem é meu embeimento Cordão e ouro, brigadão no peito É que não está, de ir na onda Vai viajar, da copa capona Minha palavra de homem é meu embeimento Cordão e ouro, brigadão no peito É mais que dá Se gostou, compartilha no facebook Divulga no facebook E assim que é, clica em gostei E é mais que só Tchau 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 Tchau